Olá pessoal, olha eu de novo aqui com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, hoje a gente tem aqui a presença do nosso intérprete, aqui o Jonatas, e vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Vou colocar minha apresentação para vocês. E como vocês já sabem, a gente está aqui em Clima Junino e vamos lá para a nossa Arraiala de Ciências. Então agora vamos iniciar a aula de número 20 do sétimo ano. E vamos continuar falando sobre o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Então por isso a gente vai relembrar o que a gente viu na aula anterior. Então na aula anterior a gente viu que essa expressão do equilíbrio termodinâmico tem a ver com o equilíbrio térmico. E essa palavrinha aí, essas duas palavrinhas aí, equilíbrio térmico, estão relacionadas com a temperatura da Terra. Então alguns processos vão acontecer na atmosfera e esses processos vão garantir o equilíbrio que é necessário para a manutenção da vida na Terra. Então para aprender melhor isso, a gente vai precisar, a gente precisou na verdade relembrar coisas que a gente viu nas aulas anteriores. Por exemplo, a gente já viu algumas coisas sobre as camadas que acompanham a Terra, a gente viu sobre os gases que acompanham a Terra, a gente já viu um pouquinho também sobre o efeito estufa e mais adiante a gente vai ver sobre o aquecimento global. Então, a gente viu que a temperatura média do nosso planeta é 15 graus Celsius e a distância que a Terra fica em relação do Sol, ela é uma distância ideal para não ser um planeta nem tão quente, nem tão frio. E só para a gente relembrar, a atmosfera é a camada de ar que vai envolver a Terra. E essa camada de ar é composta por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e esse 1% que sobra são os outros gases que estão presentes ali e também o vapor de água. Agora, a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. E vocês sabem o que é o efeito estufa? A gente citou ele na aula anterior, mas agora a gente vai ver de fato o que é esse efeito estufa. Então, para a gente entender o que é esse efeito estufa, a gente vai assistir esse videozinho aqui, que ele é bem didático para vocês compreenderem, tá? Smile and Learn Olá, amigos! Hoje vamos aprender o que é o efeito estufa. Vocês já ouviram falar sobre ele? O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a vida no nosso planeta seja possível. Mas por que estamos falando sobre o efeito estufa? Vocês sabem como ele funciona? Agora vocês vão entender melhor. Uma estufa é uma construção de plástico ou de vidro fechada, usada para produzir culturas, flores e plantas. O teto e as paredes permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa para aquecê-la. Dessa forma, é possível manter a temperatura e a umidade adequadas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Esse mesmo efeito também ocorre no nosso planeta. Vejam que interessante! A Terra é envolvida pela atmosfera, uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Nos últimos séculos, a presença na atmosfera de gases como o CO2 cresceu, e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Do mesmo jeito que na estufa, lembram? Mas... o aumento desses gases é muito ruim para a Terra. Por que sua presença na atmosfera aumentou? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão ou o petróleo. Atualmente, o trânsito das cidades, os carros e os aviões são grandes emissores de CO2. Uau! Vejam quanta fumaça no céu! Da mesma forma, grande parte do consumo de eletricidade é gerado a partir do uso de combustíveis fósseis. Toda vez que vocês deixam à luz ou um aparelho ligado, estão enviando mais CO2 para a atmosfera. As fábricas também são outra fonte de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, para obter plástico, são utilizados combustíveis fósseis e são necessárias grandes quantidades de eletricidade. Você sabia que a indústria têxtil também é altamente poluente? A pecuária intensiva também é responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais enviam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Como consequência do aumento do efeito estufa e como consequência do aumento da temperatura global, a Terra está mudando. Desse modo, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. As consequências que se esperam para o futuro são piores, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à disposição algumas soluções viáveis, como a reciclagem, o uso de energias renováveis, o transporte elétrico, a redução de embalagens de plástico. Vocês querem saber mais? Nós explicamos tudo isso para vocês no nosso vídeo sobre mudança climática. Contamos com vocês. Lembrem-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Vocês querem se juntar à nossa missão? Ele faz bem para a gente, justamente por aquilo que eu falei com vocês na aula anterior. Porque a camada de ozônio que fica lá na estratosfera, ela tem a capacidade de reter calor justamente para nos manter aquecidos à noite. Então, isso é bom para a gente. O problema é que esse calor está ficando muito retido na atmosfera. Então, a cada ano que passa, a gente consegue perceber que está ficando mais quente. E não é só a gente perceber que está ficando mais quente, isso está gerando várias consequências para o nosso planeta. O derretimento das geleiras, que faz com que haja o aumento do nível do mar. E esse aumento do nível do mar está fazendo com que várias cidades acabem desaparecendo. Então, tudo isso aí é resultado de alguns comportamentos dos seres humanos que a gente vai começar a tratar agora. Então, em resumo, é isso que eu falei para vocês. O efeito estufa, ele é um processo natural. E esse processo, ele é inclusive benéfico para nós. Pois ele ajuda a manter a temperatura do nosso planeta ideal para que haja vida. O problema é que, nos últimos tempos, esse efeito vem se intensificando muito. Justamente devido ao acúmulo desses gases de efeito estufa, que a gente chama de GEE. E quem são esses gases de efeito estufa? São o dióxido de carbono, que é o CO2, o gás metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonetos e o próprio gás ozônio, que são emitidos pelas fábricas, pelos automóveis que usam os combustíveis fósseis, pelas queimadas, como vocês viram, e pela utilização de alguns produtos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Então, o que é que está causando isso? O que é que está causando o aumento desses gases de efeito estufa na atmosfera? Então, eu trouxe aqui algumas situações para vocês, que vocês viram também lá no vídeo. Então, as fábricas, elas emitem, através das chaminés, esses gases que são poluentes e são ricos nesses gases de efeito estufa. Os automóveis, que funcionam com os combustíveis fósseis, que são aqueles derivados do petróleo, que é o caso da gasolina e do óleo diesel. Também, aqui no carburador, que fica na parte de trás, eles emitem esses gases que intensificam esse efeito estufa. As queimadas, sejam elas acidentais ou não, né? As naturais, elas também emitem esses gases para a atmosfera. O uso desses produtos aqui, que a gente chama de aerossóis, né? Aquele desodorante que a gente usa, aquele produto que a gente usa para matar os insetos em casa. Então, quando a gente utiliza esses produtos, eles estão emitindo também para a atmosfera esses gases de efeito estufa. E o que é que essas vaquinhas aqui tem a ver com toda essa história que eu estou contando para vocês? Na verdade, os bois são organismos que a gente chama de ruminantes. O que quer dizer isso? Eles não têm só um estômago como a gente. Eles têm um estômago, primeiro eles recebem o alimento lá nesse estômago, desse estômago volta para a boca esse alimento, eles começam a mastigar de novo e aí sim vai para o próximo estômago. E nesse processo de ir e voltar ao alimento, acontecem reações químicas aí que liberam gases que são ruins, né? Gases de efeito estufa, no caso é o gás metano. E além disso, além de nesse processo de ruminação que a gente chama, eles emitirem esses gases, também quando eles soltam as flatulências, o pum mesmo, eles acabam emitindo para a atmosfera esses gases. Então, quando a gente pensa em um só, em uma vaca só, em um boi só, parece pouco, mas se a gente for considerar o tanto de consumo de carne que a gente tem no nosso planeta, né? Só chegar no mercado, a gente vê um monte de carne disponível. Aquela carne veio de algum animal que estava lá no pasto. Então, se a gente imagina todos esses animais ali, liberando esses gases, é uma quantidade enorme. E quais são as consequências de tudo isso, desse acúmulo desses gases na atmosfera? A gente já viu algumas lá no vídeo e vamos ver agora também. A consequência disso é o aumento da temperatura global, que é o que a gente chama de aquecimento global. Esse aquecimento global é o aumento da temperatura média no planeta. Então, a cada ano que passa, a temperatura vai aumentando. Estima-se que pelo menos um grau. Então, se a temperatura média desse ano aqui foi 18, por exemplo, estou só chutando, ano que vem, muito provavelmente vai ser 19. Vai continuar assim pelos próximos anos. Agora, isso daí vai trazer impactos enormes para o futuro. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de consequências desse aquecimento global. Então, esse aumento da temperatura média do planeta, que é o aquecimento global, ele provoca a desertificação, aquelas áreas que poderiam ser plantadas por causa dessas mudanças climáticas. Elas passam a não ser mais áreas que possam ser plantadas, elas são áreas que a gente chama de desertificadas. A própria escassez de água, por quê? Porque esse aumento da temperatura média do planeta muda o regime de chuvas. Então, aquele lugar que antes chovia muito, passou um tempo, não chove mais tanto assim. Então, isso pode provocar a escassez de água. Essa escassez de água pode levar ao desaparecimento de rios. Esse aumento da temperatura pode provocar o derretimento das geleiras, que vai levar ao aumento do nível do mar. Como é que a gente consegue perceber isso? É só a gente imaginar. Se eu tiver um copo ali cheio de água, vou imaginar, o mar vai ser esse copo cheio de água que a gente tem. E eu coloco uma pedra de gelo dentro. Esperar um tempinho, o que é que vai acontecer? Esse gelo vai derreter, esse gelo vai derreter. E se aquele copo já estava cheio de água, depois que o gelo derreter, essa água vai transbordar. A mesma coisa acontece com o nosso planeta, lá nos mares. O mar, ele tem algumas geleiras em algumas regiões. E se essas geleiras começarem a derreter na mesma velocidade que vem acontecendo hoje, vai chegar um tempo que muitas cidades e até países podem ser completamente extintos, vão desaparecer. Porque a água vai invadir. E a gente já está vendo isso acontecer. Muitas vezes passa na televisão cidades em que o nível do mar vem avançando. Aqui em cidades próximas, em Salvador mesmo, tem lugares que o nível do mar já avançou muito, já está batendo na pista quase, na muretazinha. A mureta já não está dando conta de conter esse avanço do nível do mar. Então, isso agora é desse jeito. Nos próximos anos, a gente vai ter cidades completamente cobertas por água. E tudo isso vai levar também à extinção de espécies. Tem espécies que elas só conseguem viver num determinado tipo de clima. Então, se aquele clima é alterado, as espécies que vivem ali, elas vão acabar desaparecendo da natureza. E agora, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, eu trouxe esse outro vídeo para vocês. Vamos lá prestar atenção. Smile and Learn Você já ouviu falar sobre o aquecimento global? Você sabia que nas últimas décadas o nível do mar aumentou? Todas essas notícias estão relacionadas com a mudança climática. Para entender o que é a mudança climática, precisamos primeiro definir o que é clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um longo período de tempo. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou, alterando as condições habituais de um lugar em termos de chuva e temperatura. Dessa forma, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. Além disso, desastres naturais como secas, inundações e grandes tempestades aumentaram. Todas essas situações são consequências do aquecimento global, isto é, do aumento da temperatura que o planeta experimenta devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. Mas, por que a temperatura do planeta aumentou? A Terra é envolvida pela atmosfera, uma camada gasosa fina que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2. Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Nos últimos anos, a presença de gases como o CO2 na atmosfera cresceu, e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, aumentando, assim, a temperatura média do planeta. A mudança climática afeta todos os países do mundo, produzindo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos. Apresentamos alguns dados. Nos últimos 150 anos, a temperatura média mundial aumentou quase um grau. Você acha que é pouco? Se a temperatura da Terra continuar subindo, milhares de espécies de animais e plantas podem desaparecer para sempre. Os oceanos esquentaram. Por esse motivo, a quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar subiu. Você sabia que entre 1901 e 2010, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros? Isso pode fazer com que alguns lugares desapareçam ficando cobertos pelo mar. Piores consequências são esperadas no futuro, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer saber quais são? É necessário energia renovável para reduzir as emissões de CO2. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de CO2. Use o transporte público. Ande de bicicleta ou a pé. Reduza o uso de plástico. A fabricação de plástico envolve grandes emissões de CO2 na atmosfera. Plante uma árvore considerando as características ecológicas da área. Você sabia que 5 árvores podem absorver até 1 tonelada de CO2 durante a sua vida? Reciclar sempre. Como curiosidade, utiliza-se menos energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apague a luz quando não precisar dela. Se economizarmos eletricidade, também reduzimos o gasto de energia para produzi-la. Lembre-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Você quer se unir à nossa missão? Então, uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Tanto o aquecimento global quanto o efeito estufa são processos naturais, são fenômenos naturais. Independente da ação do homem, eles continuariam acontecendo. Porém, eles não aconteceriam na mesma velocidade que a gente está fazendo acontecer hoje. Então, por causa dessas atitudes aí, por causa do nosso consumo desenfreado, por causa da utilização desses métodos de produção de energia que são poluentes, a gente está fazendo com que esse processo continue acelerando continuamente. Não está sendo na velocidade que ele aconteceria naturalmente. Então, mas será que a gente ainda pode fazer alguma coisa para mudar isso? Claro que a gente pode. E eu vou trazer algumas alternativas para vocês agora. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? A partir de agora. Então, a gente pode incentivar práticas de reflorestamento, como vocês viram no vídeo anterior. Plantar uma árvore, mas não é qualquer árvore. A gente tem que considerar as características ali daquela região. Então, se é uma planta que já existe ali, a gente pode plantar. Porque ela já existe e não vai trazer nenhum prejuízo. Então, priorizar a utilização de automóveis que são movidos a biocombustíveis. Por quê? Porque os automóveis que são movidos a gasolina, por exemplo, eles são muito poluentes, né? Esses combustíveis fósseis, que é o caso da gasolina e dos outros combustíveis produzidos a partir do petróleo, eles são muito poluentes. Eles emitem muitos gases de efeito estufa na atmosfera. Então, quando a gente abaixar esse carro com etanol, por exemplo, que é um biocombustível, ele faz com que esse processo seja menos poluente. Ele recebe justamente esse nome de biocombustível porque é um combustível que ele agride menos o meio ambiente. Além disso, a gente pode também optar por métodos de transporte que sejam menos poluentes, como andar de bicicleta, utilizar os transportes coletivos. Só que, claro, a gente sabe que tem todas as limitações. Infelizmente, o transporte público ainda não é de qualidade em todos os lugares do mundo. Então, se a gente tivesse transportes públicos de qualidade em todas as cidades, a gente reduziria muito a emissão desses gases, porque as pessoas iam optar por andar de ônibus porque seria muito mais barato, inclusive. Então, sempre que possível também, que a gente for no mercado, a gente pode optar por utilizar produtos que sejam biodegradáveis. Esses produtos biodegradáveis são aqueles que vão levar menos tempo para se decompor na natureza. Em algumas embalagens, a gente tem um selo assim escrito, ó, produto biodegradável. O plástico, por exemplo, ele é um produto muito ruim. Os produtos que vêm em embalagens de plástico, eles são muito ruins para o meio ambiente, porque o plástico, ele demora muitos anos para se decompor. Então, se você tiver como escolher entre um produto que está ali na embalagem de plástico e outro que está com embalagem de papel, por exemplo, é muito melhor para o meio ambiente que a gente escolha esse produto com embalagem de papel, porque o papel demora menos tempo para se decompor. Outra medida que a gente pode fazer é descartar o lixo corretamente. Usar a prática da reciclagem na nossa casa, separar o lixo. Isso, além de ajudar o catador, a pessoa que depende também desses recursos que a gente dá, a gente está ajudando o planeta, porque a gente está incentivando essa prática da reciclagem. Além disso, o consumo consciente, gente. A gente não precisa sair por aí comprando tudo que a gente quer. é muito mais eficiente que a gente compre somente aquilo que a gente de fato precisa. Então, a gente não tem necessidade de estar comprando uma roupa nova a cada mês, por exemplo. A gente pode usar aquela mesma roupa várias vezes. Isso daí faz com que a gente gaste menos recursos da natureza, porque cada roupa que a gente compra, a matéria-prima dela veio da natureza e gastou muita matéria-prima para fazer. Gastou água para produzir aquele tecido. Então, enfim, quanto menos a gente consumir, melhor. Além disso, diminuir o consumo de carne vermelha, porque como a gente viu, os bois, eles são ruminantes, eles liberam esses gases na atmosfera que fazem mal, que são os gases de efeito estufa. Então, se a gente reduz o consumo de carne, a gente vai também fazer com que essa indústria do agronegócio comece a produzir menos. Então, vai ter menos bois ali, menos gases sendo liberados na atmosfera. E também, economizar água e energia. Então, se a gente está ali e não está utilizando aquele espaço, apaga a luz, não deixa a torneira ligada enquanto a gente está ali escovando o dente, está conversando. Então, todas essas medidas, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um grande resultado no final. Então, como conclusão nisso tudo que a gente viu hoje, a gente pode dizer que a nossa função aqui na Terra é manter esse equilíbrio termodinâmico para garantir que a nossa espécie e as demais que vivem aqui no planeta possam continuar existindo. E aí, a gente já tem um desafio lançado aí, vamos cada um fazer a sua parte. E eu vou adorar ver vocês me marcando aí no que é que vocês estão fazendo para cuidar desse nosso planeta, para manter esse equilíbrio no nosso planeta. Então, sempre que vocês fizerem alguma coisinha aí dessas que a gente conversou aqui hoje para reduzir o consumo de energia, consumo de água, alguma prática que vocês adotarem aí que vai ajudar o meio ambiente, eu quero que vocês registrem e marquem a gente aqui nas redes sociais que eu quero ver, tá? O desafio já está lançado aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham gostado das coisas que a gente aprendeu hoje. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, eu e você, né? Nós aqui vamos ficar por aqui, mas vocês continuam com os professores de vocês, da escola de vocês, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, façam as atividades. Eu vou estar aqui, eu vou estar morrendo de saudade, mas semana que vem a gente já tem um encontro marcado e eu vou estar aqui esperando. Então, pessoal, até a próxima aula. Se cuidem, fiquem em segurança aí e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.